Eu tô indo pra casa Warren e eu te encontro lá. Legal, e aí? Tá pronta pra começar? Pronta. Mas eu queria antes dar uma olhada na região, porque assim, eu não tenho ideia dos preços. Tá, a gente descobre. Nós compramos essa casa em The Valley faz uns quatro anos. O bairro fica a oeste do centro e é um bairro meio novo, principalmente pra nós, porque nunca trabalhamos lá. Ou seja, é um investimento de alto risco. A casa tem quase 170 metros quadrados, dois quartos, um banheiro e me custou míseros 14 mil e 500 dólares. É, uma pechincha. Só que o ano passado ela foi ocupada por um grupo de sem-teto e depois pegou fogo. Problema, o que não falta aqui? Ah, é o que restou do incêndio? É, o fogo fez um baita de um estrago. Depois que reavaliamos a casa e vimos a extensão dos danos estruturais, não tivemos saída mesmo, tivemos que derrubar a casa. É! Detonando! Madeira! Conseguimos salvar a garagem e temos só o terreno, então temos que decidir o que fazer com ele. Tá, chega de enrolar. Hoje a gente começa a resolver isso. Seremos os primeiros. Só os primeiros ganham. Só os primeiros ganham. E aí? Bom dia! O que vamos fazer aqui? Então, pega essa ponta e caminha 7 metros e 60 pra lá. Isso! Então, o limite do terreno tá marcado por esta cerca? Eu acho que tem uns 12 metros daqui até lá. A ideia aqui hoje é marcar os 12 metros por 7 metros e 60 no terreno. É, até aqui. Pra ver qual vai ser o tamanho do jardim e do quintal pra confirmarmos se estamos no caminho certo em relação à metragem e altura eu vejo depois. A gente podia fazer um deck de dois níveis nos fundos. O nível mais alto sairia do quarto principal. Tipo um espacinho pra uma mesa. Você pensa nas casas como se elas fossem pra você. E aproveitando que estamos aqui, temos que ver a garagem pra ver se ela aguenta um cômodo na parte de cima. Falar com você é uma perda de tempo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aqui vai ter uma metragem de 92 metros quadrados. E no piso superior vai ter entre 165 e 185 metros. Dá pra fazer quatro quartos tranquilo. E uma casa assim nesse bairro vai sair rapidinho. Nossa, a caixinha é linda. Né? A gente pode fazer um pátio de concreto nos fundos e uma calçada de tijolinhos até a garagem. E a gente pode instalar portas articuladas aqui, como fizemos aquela vez. Não, nada de portas articuladas. Não? Sem chance. Imagina só a calçada de tijolinhos e... Eu sei que você queira vender o seu corpinho. A gente não vai ter porta articulada. Não me provoca. Esquece essa loucura e vamos ver a garagem. Mas isso, que nojo. Aquilo ali é cocô? Ai meu Deus, o que é aquilo? Aquilo tudo é cocô. É, definiram que esse cantinho aqui era o banheiro. Ai, tem muito cocô. Olha, não dá não. Para de pisar aí, parou. Tem uma máscara. Para. O que foi? Não faz isso não. Eu tenho que pisar no chão. Vou contar para o Steve que você andou nessa casa imunda com esses tênis. A água já está ligada. Daria para colocar uma pia aqui. O que você acha? Ali. Não é? Aí podemos colocar tipo um banquinho nesse canto. Nossa, está havendo todas essas marcas de foligem. Teve várias fogueiras aqui dentro. Tinha gente morando aqui até pouco tempo, hein? Quantas vezes mandamos nos ocupar essa casa nos quatro anos desde que a compramos? Ah, olha. Achei uma bermuda. Eu vou levar para o Tati. Ah, não. É só a metade da bermuda. É, não vai ter como ele usar desse jeito, né? Só tem uma perna. Tem razão. Mas quem é que teve a ideia de cortar uma calça e deixá-la tão curta? Alguém quer ser mostrar. A estrutura desta garagem é coisa de louco. As colunas expostas são robustas, mas olha como foram enterradas. Pois é. Brincadeira, né? Aqui era uma oficina, sabia disso, né? É, eles precisavam de equipamentos para erguer os carros e tirar os motores e tal. O prédio meio que conta essa história visualmente. Encontrar uma garagem em bom estado sempre é um bônus, porque ia custar uns 25 mil para fazer uma nova. E eu acho que vamos gastar 4, 8 mil para dar um jeito nessa. Então o jeito é dar um trato e deixar tudo brilhando. Legal, né? Porque tem bastante excremento para a gente. Bom, essa garagem é enorme e vai continuar sendo uma garagem. Só precisa de uma faxina e um telhado novo. O próximo passo é desenhar a planta da casa e enviar para aprovação da prefeitura. Depois a gente vai fazer a fundação na nossa casa de 4 quartos e 3 banheiros. Nós compramos essa casa por 14 mil e 500 dólares. E contando com a demolição já feita, eu queria gastar no máximo 250 mil com a reforma. Total de 264 mil e 500 dólares. Como o bairro é novo e a cotação dos imóveis aqui ainda é baixa, eu estou pensando... Obrigado. Obrigado.